Trazes no olhar Eu trago no peito a loucura de te amar E desnudar esse teu corpo apetecido Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Que irás guardar Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Para recordar que o nosso amor É a razão do verbo amar Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Que irás guardar Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Para recordar que o nosso amor É a razão do verbo amar Trazes um sorriso que me ofereces pela manhã E a tua voz é um romance inacabado Eu trago-te um beijo e uma flor com muito amor Para que saibas que estarei sempre a teu lado Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Que irás guardar Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Para recordar que o nosso amor é a razão do verbo amar Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Que irás guardar Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Para recordar que o nosso amor é a razão do verbo amar Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Que irás guardar Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Para recordar que o nosso amor é a razão do verbo amar Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Que irás guardar Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Para recordar que o nosso amor é a razão do verbo amar Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Que irás guardar Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Para recordar que o nosso amor é a razão do verbo amar Trago-te uma rosa, trago-te uma rosa Amém.